Olá pessoal, e antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui e também algo muito importante para receber todos os vídeos e todas as atualizações semanais aqui da garagem, ativar o sininho. O YouTube entrega 10% só do nosso material, então é importante que você, além de se inscrever, ative o sininho para não perder nenhuma matéria aqui da garagem. Saudações pessoal, segundo vídeo aqui dos 10 filmes automotivos que todo apaixonado por carro deve assistir. Na verdade, vai ter uns 100 desses porque tem muita coisa, inclusive tem filmes secundários, o pessoal citou vários lá nos comentários, que eu achei bem legal a participação de vocês, claro, por isso que o canal aí segue firme a todo esse tempo, mas o que é legal, então falem de filmes aí que eu vou procurar, vou colocando na lista, vou falando sobre eles, vou preparando umas pautas bacanas. Bom, vamos para a segunda lista da minha seleção, mais 10 filmes aí que todo guia ré, editor apaixonado por carro deve assistir. Bom, teve um, o pessoal até citou na outra, na primeira lista que a gente fez, que é The Right, A Aparição. Sem dúvida nenhuma que esse filme também com o Charlie Sheen, eu falei dele lá no filme, na lista anterior, né, no Atraídos Pelo Perigo. No Aparição, um filme que passava muito no SBT, vocês lembram? É uma história interessante, uma história que os caras, é aquela típica coisa americana dos anos 80, né, os caras correm na estrada e jogam os outros pra fora e pegam o carro e não sei o que, né, enfim, um bando de arruaceiros aí que fica aí atrapalhando a vida de quem passa lá pela cidade com carros aí diferentes, carros potentes e tal, americanos, logicamente, e ele vem aí do espaço, vem de um outro planeta pra poder tirar um racha, desafiam a pessoa pra um racha e depois ficam com o carro, enfim, é complicado. A história basicamente no Charlie Sheen, ele vem de outro planeta aí com esse carro super preparado pra vencer todos aí no racha, joga o pessoal pra fora, enfim, ele é um justiceiro aí dos rachas. E o filme é legal porque é um filme que virou uma referência pra muita gente e passava muito no SBT esse filme. Segundo filme, Encurralado. Encurralado é um filme que, a primeira vez que eu assisti esse filme, ele foi o primeiro filme dirigido pelo Steven Spielberg. É um filme que, a primeira vez que eu assisti, eu achei um filme meio sem sentido, falei, pô, não achei tanta graça. Depois vendo outras vezes o filme, a gente passa a entender a lógica do filme. Basicamente é a história, um cara tá voltando aí de viagem, num Plymouth Valiant, e daí ele xinga o caminhoneiro e tal, ultrapassa o cara, enfim, arruma uma confusão no trânsito. E esse caminhoneiro psicopata passa a segui-lo durante o filme todo e vai destruindo coisas. Tem uma parte que é curiosa, que aliás, eu acho, o filme dos anos 60 tem sempre uma questão meio alternativa, meio diferente. Tem uma parte que ele tá lá no deserto e depois de ir lá pra Las Vegas, a gente percebe bem andar nas estradas lá, que o clima é muito desértico, é um clima seco, né? Tanto que naquela matéria de Las Vegas, você tem, eu apareço até com o lábio meio cortado, que resseca muito, você tem que usar um protetor, não só em lugar frio, mas lá em lugar seco e quente, é muito importante também usar um protetor labial. Aí voltando aí, lembrando agora dessa parte do filme, uma parte que ele tem um terrário de cobras, um viveiro, uma coisa desse tipo, o caminhão passa destruindo e as cobras ali saem andando, é uma cena bem marcante. Mas o encurralado é legal pela história em si, é um filme de perseguição que envolve um carro e um caminhão, não tem muita história, mas vale a pena assistir também. O terceiro filme que eu vou indicar aqui é o The Highwaymen, tá aparecendo aí embaixo o nome dele também em português. Basicamente, é um filme bem americano, né? Desse ponto de vista. O cara é um psicopata automotivo, ele dirige um carro, né? Um Cadillac Eldorado, e ele é um cara sofrendo um acidente, ele é um cadeirante, né? E o objetivo dele é causar acidentes fatais, né? Nas estradas, né? Então ele vive atrás, persegue, persegue vários carros, carro com mulher, aquela cena clássica que tem em filme de terror também. Então ele fica perseguindo as pessoas justamente, tentando causar acidentes para matar essas pessoas. É um filme interessante pelas cenas de perseguição, o Cadillac tem várias adaptações, tem uma parte que tem uns manômetros ali, aparece uma pressão de óleo e tal, que vale a pena. É legal ver filme assim que o diretor e tal, o cara tem essa visão automotiva, né? E o The Highwayman é legal por conta disso, pelas cenas que tem de perseguição envolvendo aí o Cadillac, e também um Barracuda mais clássico, vale a pena. Então se atentem para isso. Quarto filme da lista, The Car. É um filme de 1977. Esse filme é interessante porque ele tem um Lincoln, né? E esse Lincoln é um carro psicopata, na verdade, não tem personagens, na verdade, o carro todo com vidros escuros e tudo mais. E também ele tem essa mesma sina, essa mesma gana aí de matar pessoas. Enfim, mas o legal é que esse filme se tornou clássico porque é um Lincoln, tem umas cenas muito legais desse Lincoln. Então, no deserto também, na cidade, tem cenas variadas, né? Então é um filme que eu achei interessante indicar aqui e vale a pena ver, pelas cenas do Lincoln, né? E por ser um Lincoln, né? É como o Cadillac do Highwayman. Não parece ser um carro de perseguição, assim, né? Como um Mustang, como um Camaro, mas é legal eles colocarem essas banheironas, porque dá um toque todo especial no carro. Então o The Car é o Lincoln, vale a pena assistir quarto filme da lista. Quinto filme da nossa lista é um filme que tem muitos fãs em todo lugar, seja nos Estados Unidos, na Europa, aqui no Brasil. E a gente já gravou com o protagonista aqui, tem um amigo, o Fernando, mandou um abraço pra ele que tem um. Ainda não conhecia ele quando fiz a matéria com esse outro carro, né? É o De Volta para o Futuro, tô falando do DeLorea, das indústrias DMC, DeLorea Motor Company. Muita gente não sabe, até falando sobre o DeLorea, a gente fez a matéria com um exemplar, inclusive, que tinha um estágio 2 de preparação. O carrinho andava bem, andava muito mais que o original, inclusive. Como a gente sabe, o DeLorea é um carro de aço escovado, né? Ele tem uma carroceria, ele parece uma geladeira, né? A grosso modo, claro. Mas ele é um carro que tem uma história interessante. Como o carro, ele não é grande coisa. Ele me lembra meio que um Volkswagen também da época, alguma coisa no desenho. Mas, de qualquer forma, o DeLorea não se destacou como carro, mas como protagonista do De Volta para o Futuro. Aí o carro que volta pro passado, vem pro presente, enfim. E tem um outro carro também, do De Volta para o Futuro, que a gente tá pra gravar uma matéria, que é um Ford 46, um Ford conversível, que é o carro do Biff. Mas, então tem esse carro também, né? Que fica cheio de estrume, uma hora lá, na década de 50. Eles não contraceram juntos, mas é legal esses dois carros que aparecem no filme. E uma coisa interessante, na verdade, do De Volta para o Futuro, deixa eu voltar aqui na lista, é que o John DeLorean, muita gente não conhece a história dele, depois teve umas acusações de tráfico de droga, enfim, ele acabou ficando com uma imagem bastante comprometida. Mas o John DeLorean é um cara que é o pai dos Muscle Cars, ele criou o Pontique GTO, então ele é um cara que merece todos os nossos aplausos aqui, e toda a nossa admiração, porque ele é o pai dos Muscle Cars. Ele teve uma ideia lá, em meados dos anos 60, que isso, que você juntar potência num carro comum, faria algo bem divertido, como faz até hoje, a gente vê nas nossas matérias. Então, John DeLorean aí tem todo o mérito. Quinto filme da lista, Curtindo a Vida doidado, sem dúvida, o Ferris é o grande aí, muita gente tem o estilo de vida dele, o cara que mata a aula para curtir o dia com a namorada e com o melhor amigo. Aí que entra a parte automotiva, principalmente, entra com o melhor amigo, o pai dele tem uma coleção de carros, e entre eles tem uma Ferrari, uma Ferrari clássica. No filme também, assim como aquele Lamborghini, que eu falei na lista anterior, também é uma réplica de Ferrari. Nos Estados Unidos, eles faziam muita réplica. Mas, enfim, a Ferrari aí do filme, do Curtindo a Vida doidado, o pai dele tem essa Ferrari colecionável, o amigo convence eles a saírem com a Ferrari, eles deixam com o manobrista, uma cena muito famosa, os manobristas mexicanos lá, eles saltam com a Ferrari. Ai, meu Deus! E no fim, aí para terminar de fazer a M, com o carro do pai dele, ele resolve dar ré no carro, deixa ele no cavalete, como se dando ré o velocímetro voltasse. Isso é uma coisa cultural que tem gente que me pergunta até hoje. Se eu der ré, se a pessoa der ré no carro, andar a marcha ré, o velocímetro volta. Por incrível que pareça, o cinema influenciando as pessoas de várias formas diferentes. E essa de dar ré realmente não resolve absolutamente nada, o velocímetro só vai para frente, tirando os adulterados, mas é outra história. Bom, mais um filme da nossa lista. Esse filme é muito legal, é o chamado Fuga Alucinada, em inglês, é o chamado Dirt Mary, Crazy Larry. É um filme também, que basicamente começa do nada. Como eu falei, os filmes dos anos 60, 70 dos Estados Unidos, aquela fase hippie contra a cultura, vou falar de outro aqui daqui a pouquinho, antes de terminar a lista, eles são filmes que muitas vezes não têm um sentido objetivo, eles refletem a sociedade norte-americana da época, e refletem também muito conflito que tinha naquele momento nos Estados Unidos, e em outros lugares também no mundo. Estava tendo Guerra do Vietnã, estava tendo revoluções na Europa, enfim, revolução cultural, revoluções nas ruas, o mundo estava em polvorosa, na década de 60. E, então, esses filmes refletem isso. Bom, o Fuga Alucinada, esse filme, o Dirt Mary, Crazy Larry, título em inglês, basicamente é a história de um cara que resolve roubar em uma loja de conveniência, daí ele junta com um amigo, junta com essa mulher, que é a... o que chama a atenção também, mulher sexy e tudo mais, e eles começam simplesmente a fugir pelos Estados Unidos, a correr, fugir da polícia, mas fugindo em algo interessante. É um Dodge Charger, 1969, verde-limão, esse é um ponto interessante do filme, e também esse Charger é um 440, é um big block. Então, é um filme que é legal porque as cenas de perseguição do filme, elas são incríveis, e o áudio do V8 é sensacional. Tem cenas do YouTube só com as perseguições do filme, vale muito a pena assistir, porque o som do V8, a captação do áudio é fantástica. Oitavo filme da nossa lista, ou nono, sei lá, que eu me perdi aqui, de qualquer forma, 60 segundos. 60 segundos é um filme também, assim como a Corrida com o Destino, que ele tem duas versões, tem uma versão original, e tem o remake de 2000, com o Nicolas Cage. Vou começar falando do remake de 2000, Nicolas Cage, ele é um ladrão de caos aposentado, a polícia está meio na cola dele, não tinha conseguido prendê-lo na época, o detetive, aqueles enredos clássicos de filme. mas o que acontece é que o irmão dele é ameaçado por causa de uma dívida com um traficante, com um bandido, e ele obriga ele a roubar, para não matar o irmão, uma lista de carros. Então, todos os carros, cada carro tem um nome, tem modelos exóticos, tem Hummer, tem picape, tem Ferrari, tem Lamborghini, eles vão roubando os carros, e o último carro, que ele não tinha conseguido roubar também, na sua época de ladrão, era o Mustang, justamente o Mustang customizado, que é o Mustang Leonor, o Leonor é o nome de mulher, que foi dado naquela lista. E o Mustang é o unicórnio dele, é o carro que ele tem que roubar, é o carro que ele, enfim, sente uma paixão maior, uma atração maior, e o Mustang com aquele kit, com aquele body kit próprio, fez muito sucesso, o Batistinha, que São Paulo chegou a fazer, uns três exemplares, branco, preto, então é um carro que ficou famoso, por conta disso, mas a história do filme é essa, basicamente, ele faz para ajudar o irmão. No filme de 74, como vocês podem imaginar, a história é diferente. Para começar, o cara que é o protagonista, o personagem, ele é um detetive, que investiga aí, fraude e inseguradora, mas também nas horas vagas, ele é um ladrão de carro, olha só que interessante, a vida dupla, o cara tem dois empregos, isso é interessante, o filme de 74. Bom, qual que é a proposta do filme de 74? Ele vai ajudar alguém? O irmão dele foi sequestrado? Não, não, ele recebe um traficante na América do Sul, claro, de onde mais, os caras teriam que botar isso no enredo, e o traficante oferece para ele, 400 mil dólares, para ele roubar 48 carros, uma lista de 48 carros, só que por 400 mil dólares, ok, e daí características, particularidades desse filme, dos 48 carros, Eleanor é um Mustang 73, Mustang amarelo, é um carro bem legal, eu gosto desses últimos Mustangs, último Mustang clássico, antes de entrar o fase 2, a gente já gravou matéria aqui, com o Mach 1 desses, são fantásticos, mas tinha o Grandet também, tinha outras versões, então, Eleanor no filme, é esse Mustang, e esse filme, o 60 segundos de 74, além das razões, porque ele comete, essa série de roubos, esse filme, ele ficou conhecido no cinema, por ter uma cena de 40 minutos, ininterruptas, de perseguição, e de acidentes, mais malucos possíveis, nessa cena de 40 minutos, foram destruídos, 93 carros, e no total do filme, 127 carros destruídos, ou avariados, esse filme também, foi conhecido, porque ele teve acidentes reais, o próprio, um dos protagonistas, quebrou a perna no acidente, eles bateram em carro, que estava fora do set, a gravação, é um filme cheio de história, 60 segundos de 74, vale a pena assistir, a primeira versão, geralmente, é a mais interessante, nos casos 60 segundos, realmente é mesmo, bom, vamos aí, o nono filme, da nossa lista, que é o décimo, na verdade, é o Comboio, de 1978, Comboio é um filme, de caminhoneiros, é um filme, para quem gosta de caminhão, basicamente, aquelas histórias, tem o xerife, que oprime um dos caminhoneiros, e o cara resolve, pedir ajuda, para os amigos, para não sofrer mais, esse tipo de, de ameaças, aí do xerife, e os caminhoneiros, daí tem, briga de bar, eles fazem uma fila, de caminhões na estrada, é legal assistir esse filme, pelo enredo, pelas cenas que tem, vale muito a pena, é um filme que, que é divertido de assistir, com essa história aí, bastante americana, bem, bem clichê, mas é legal pelas cenas, os caminhões, os caminhoneiros, se juntando, se unindo ali, é fantástico, divertido de assistir, vale a pena, e o último filme de hoje, na nossa garagem lista de cinema, dessa segunda edição, é, um filme de motos, para quem gosta de moto, é um filme que, se tornou um filme da, da contracultura, o filme do estilo de vida, um filme, que fala muito, sobre os Estados Unidos, na década de 60, é o Easy Rider, em português, Sem Destino, esse filme também, está no Netflix, ou estava no Netflix, vale a pena conferir, Peter Fonda, e Dennis Hopper, Dennis Hopper dirigiu o filme também, basicamente, são dois motociclistas, aí, os motoqueiros clássicos, né, que eles vão atravessando, o sul dos Estados Unidos, na época, um lugar aí, mais conservador, até hoje, aliás, mas com muito preconceito, e tudo mais, principalmente, que os caras, eram hippies, tinha um visual, completamente diferente, né, daquele padrão, né, do, politicamente correto, então, é um filme, o Easy Rider, tem um final, que surpreende, mas também, não surpreende tanto, para a gente imaginar, o contexto da época, e é um filme também, como eu falei, né, ele acaba retratando, muito bem, esse período, da década de 60, dos Estados Unidos, de movimento hippie, contra a cultura, de movimento social, enfim, de como, o motociclista, né, ou ele era visto, então, Peter Fonda, aí, e o Dennis Hopper, a atuação dos dois, é muito legal, o filme é muito interessante, vale a pena assistir, é um filme aí, que tem que estar, em qualquer videoteca, em qualquer cinema automotivo, para quem gosta, de carros e motos, né, afinal, a gente está abrangendo, tudo nessa lista, é isso aí, obrigado pela audiência, e não se esquece, de comentar embaixo, outros filmes, que você acha, que a gente deve incluir, numa futura lista, numa futura garagem lista, de cinema automotivo, grande abraço, até mais.